A vacinação é uma grande aliada da nossa saúde, porque ajuda a prevenir doenças graves. Existem vacinas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O conselho do médico Drauzio Varela parece simples, né? Mas será que os brasileiros, especialmente os adultos, estão em dia com as vacinas? Não comi recorte. Eu acho que sim. Eu acho que a última vacina que eu tomei foi quando eu engravidei. E olha só quem também esqueceu de se prevenir. E eu olhava a cara dos médicos que me visitavam, que eram todos amigos e tal, e via que eles estavam mais preocupados do que eu ainda. E eu achei assim que, tecnicamente, eu ia morrer pelo agravamento rápido das provas de função hepática. E no sábado, a minha mulher entra no quarto e fala, puxa, graças a Deus descobriram o diagnóstico que você tem. Febre amarela. Eu fiquei passado na hora, porque eu tinha visto um caso de febre amarela quando eu era estudante e o doente tinha morrido. E aí me lembrei que eu não tinha tomado a vacina. Eu tinha me vacinado contra a febre amarela mais de 20 anos antes. Quando tinha 18 anos, Pedro descobriu as consequências de não ter tomado uma vacina. Estava vomitando, muita febre. Quando minha cunhada chegou no meu quarto e me viu com as manchas roxas nos braços e na perda, ela sabia exatamente do que se tratava. A menina com coxemia. Primeiramente, eles me falaram que ia tentar salvar os joelhos e os cotovelos. A amputação já era necessária e a ordem ali era amputar o máximo abaixo possível, ou seja, o mais próximo das extremidades. Só que a infecção foi tão grave e foi tão rápida que tiveram que cortar as duas pernas em cima dos joelhos e os dois braços em cima dos cotovelos. Não sei dizer exatamente por que eu não fui vacinado. Eu sei que naquela época as pessoas tinham menos informações sobre o que era a meningite meningocóxica e, ao mesmo tempo, alguns sorotipos não estavam disponíveis. Ainda existe muita cultura de que vacina é coisa de criança. Todo mundo está familiarizado com a vacinação infantil, mas a maioria das pessoas adultas hoje desconhece que existe um calendário próprio para eles e que eles deveriam estar sendo protegidos de doenças imunopreveníveis e que não vão por desconhecimento e falta de recomendação dos médicos também. Até 3 milhões de mortes são evitadas pela vacinação todos os anos. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Adulto tem que ter seu calendário de vacinação completo, adulto precisa se vacinar para se proteger e ter uma boa saúde. Se eles perderam a caderneta e não sabem que vacinas tomaram, lembrar qual foi o posto de vacinação que foi feita essa vacinação e ir lá para pegar uma segunda via do seu histórico de vacinação. Se por acaso isso não for possível, aí sim, ele vai ter que ser revacinado porque não há comprovação de que ele tenha tomado a vacina que ele precisa. Dos 20 aos 59 anos, são 5 vacinas no calendário contra hepatite B, febre amarela e a tripse viral, que previne sarampo, cachumba e rubeula. A dupla adulto contra difteria e tétano. E a pneumocócica 23 valente, que previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças. Vanessa levou o filho para vacinar e aproveitou a oportunidade para conferir a própria caderneta. O documento, já amarelado, a maquiadora tem desde bebê. Todas as vacinações, desde 83, né, que eu sou do final de 82, aí tem tudo aqui. Minha mãe me entregou esse cartão tem uns dois anos, eu acho. Eu nem sabia que ela tinha. Aí eu fui vacinando depois de adulta e foram me dando esses cartõezinhos separados. Agora eu vou ver se eu consigo passar tudo para o meu cartão, para ficar tudo em dia. Quem também não deixa atrasar as vacinas é o Nil. A vacina, se é uma coisa que é estudada pela medicina e recomendada, só ignorante é que não toma. Porque se é para o bem de todo mundo, para que você não vai tomar? E o senhor tem uma cadernetinha em casa com as datas certinhas? Completamente, todas as vacinas, peba amarela, tudo quanto há. Completamente, todas as vacinas, peba amarela, tudo quanto há.